Ei, vejam quem acabou de chegar. Tia Trolina, gostaria de ir na minha festa? Mas será que eu deveria mesmo? Não sei se posso. E nem pode. Ficou tão gorda que mal pôde passar pela porta. Acho que é porque ela não tem quem a acompanhe. Ela poderia ir com o Papai Noel. Faria ele parecer mais magro. É por isso que não quero ir. Pessoas como seu pai vêm encher meu saco. É, o Papai faz muitas piadas bestas, mas não faz por mal. Não, é só para me divertir mesmo. Sei que a senhora sofreu decepções, mas mesmo assim, gostaria que fosse na festa. A senhora deixariam ir com elas na colônia no dia esta semana que vem. É que quero ver a garota que gosto nua. Ela vai a um lugar cheio de mulher nua. Não podemos negar isso. Nossa filha é assanhada. Que nem suas mães quando novas. Você pode ir. Se prometer dizer a verdade para essa lisa. Papai, posso sair com meu namorado e amigos? Espero que ele seja um rapaz decente. É um rapaz, o Mer. Não é uma garota disfarçada de um. Bem, que clube é esse aonde vai? É, um clube naturista. Usaremos essas roupas. Clube da natureza. Chato. Não acredito que dispensaram-me lê cirrose. É, não se pode ganhar todas, querida. Isso é frustrante. O que eu faço agora? Sabe, poderia trabalhar como a maioria das garotas. Eu não pretendo trabalhar como uma vadia. Vou aparecer nesse filme de todo jeito. É o seguinte, ligarei para os produtores sobre meu roteiro. E direi como é esse filme. E do seu interesse em dirigir ele. E cada um vai oferecer um dinheirão. Não tem como o marido da minha prima resistir. Puxa vida, a senhora é esperta e diabólica. A senhora faria muito sucesso em Hollywood. O que acha desse senhor Evarento? Pareceu muito nervoso, como se escondesse algo. Gostaria de investigar a casa, mas eu não tenho mandado. Pode ir como visita. Irá com seu parceiro. Acho que conhece o policial já. Conheço ele. Já aprendi algumas vezes. É, mas ele está no lado da lei agora. Sua tarefa é entrar na mansão do senhor Evarento. Ouvi dizer que a mansão dele está cheia de valiosos tesouros. Isso não importa. Só quero que pegue aquele pote de ouro e me entregue. Se fizer um bom trabalho, te darei quantos navios quiser. Só preciso de um. Tenho uma grande tripulação. Essa é a grande tripulação dele. Sério mesmo.